E a polícia registra mais um duplo homicídio aqui na região do Agreste do Estado de Alagoas Mais precisamente nesta localidade que nós estamos neste momento Região do Bolivar, para o lado esquerdo, sentido Pindorama, município de Corulipe Para o lado direito, sentido a cidade de São Sebastião Lucas dos Santos, de 25 anos, e Adriano dos Santos, 24 anos Ambos eram primos De acordo com o que a nossa reportagem apurou aqui no local Os dois haviam saído de casa ontem por volta das 16 horas E informações extra-oficiais dão conta que esse duplo homicídio aconteceu por volta das 21h, 21h30 Ainda, segundo informações apuradas pela nossa reportagem Os dois eram trabalhadores rurais, estavam bebendo em um determinado bar aqui da região E até aí é justamente o que a família sabe Após isso, ninguém tem mais conhecimento Nossa reportagem conversou com a esposa do Adriano A dona Maria Aparecida E ela fala um pouco sobre o seu esposo A mãe dele que ligou para me avisar que eu moro em São Sebastião Aí ele veio para a casa do pai dele, né? Aí trabalhar mais o pai dele E deu essa saída e aconteceu isso Quando foi agora de manhã, umas 5h, a mãe dele ligou dizendo o que tinha acontecido O Adriano tinha envolvimento com alguma coisa ilícita, drogas? Já tinha sido preso, alguma coisa do tipo? Não, porque eu sei, o tempo que eu convivo com ele, eu nunca subi essas conversas dele, não Porque ele andava se metendo com coisas erradas, não Ele chegou a comentar em casa algum tipo de ameaça, alguma coisa? Não, ele não é de conversar, não Ele é calado na dele, ele nunca comentou nada disso, não Porque vocês não teriam, de repente, quem atribuir esse crime? Não, não A gente até está suspeito, né? Saber como isso aconteceu A gente não tem saber dizer se ele está em briga, se envolveu em briga ou não, né? A gente não sabe, porque ele não é de arrumar confusão, ele não é de briga Ainda segundo os militares do 3º Batalhão que estavam trabalhando na localidade para organizar o trânsito Dão suporte aos agentes do Instituto Médico Legal de Arapiraca E também aos peritos do Instituto de Criminalística A polícia já sabe que ambos os jovens foram executados a tiros Porém, não sabem precisar qual calibre utilizado E se os algozes estavam em um carro ou em uma motocicleta Ainda é tudo muito prematuro A polícia civil também esteve no local, fez os primeiros levantamentos Mas, a partir da próxima semana, vai começar a chamar os familiares para conversar E tentar descobrir um algo a mais na intenção de elucidar esse duplo homicídio Registrado na noite da última quinta-feira com os corpos sendo localizados apenas a partir das 6 horas da sexta-feira Registrado na noite da sexta-feira com os homicídios